Welcome, seus porcos. Eu sou o Malchior Jansson e essas são... As incríveis aventuras de Malchior Jansson no reino encantado de Samira Zwift. Episódio de hoje... O Mago... É Inglacado. Tá rolando as botaria aqui já... Da porra. Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Eu sou outro Mago. Só bato nas... Magia. Só bato nas... Magia. Pode usar barreira. Pode usar até sua mãe. Que porra. O Mago. O Mago. O Mago. O Mago. Vigado Leviossa. Vigado Leviossa, meu irmão. Toma as vatic dravos. As vatic dravos. As vatic dravos. As vatic dravos. As vatic dravos du. Leviossa. Dordô. As vatic dravos. Que dravas. Que dravas du. Todas dravos. Os... Matérios negros no nome da minha skill. De mana azul. Azul. Blue. Azul. Red. Não have nenhum problem. Olha esse cara aqui ó. Tá querendo o que aqui fi. Tomar umas vingadas do Leviossa na cara. É isso que você tá querendo. É Leviossa. E não Leviossa. Tem que tomar umas vatic dravas. Tem que tomar uns... Supino nos retos. Nossa. Rasga aqui. Rasga não. Porque eu tenho magia anti rasgo. Antes rasgue ossa. Dendo tiro Lúcia. Dendo tiro todo mundo. Vai Lúcia. Lúcia. Vai Brasil. Lúcia Brasil. Me ajuda aqui. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Nossa. Aliotti. Aliotti é muito brother cara. Ele vai me ajudar a fazer mublu cara. Poxa vida. Aliotti. Muito obrigado cara. Poxa vida. Poxa. Agora fiquei triste cara. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo que tá chorando. Tô fingindo que tá chorando. Sai doido. Peguei. Vou te pegar. Uuuuh. Totalmente esboostardes. Nova magia. Opa. Errado. Errar esses stuns. Errar esses stuns também é uma magia nova que tá rolando aí. Entendeu? Doidão. Molado. Vou chegar agora time. Vou chegar agora. Pera aí. Pera aí. Nossa. Totalmente esboostardes. Ai Meu Deus. Poxa vida time, eu morri cara Não deu não agora Não dá, não dá nada Não dá Não dá nada Vou fazer dano Dano Isso ó Eu torcei mana Eu torcei mana Eu vou embora Cansei, cansei de viver essa vida Me ajuda no blue Me ajuda aqui ô Samurai Eu só queria o blue Só, só uma vez Oh meu amor Não fique triste Estou chegando time, não se preocupe Nossa, zonei aí agora Zonei aí time Vingar de leviossa Vingar de leviostiro Levizossa Levizossa porra toda, meu irmão É leviossa Repolhada que machuca né, as repolhadas A Liot pega todos os buff Ainda fica aqui Ah, cê quer o red, cê quer o blue Ah, eu quero o blue Ah, eu vou pegar os dois Que pena, é Tô fingindo que tô chorando A Liot já buceta né Fazer uma estratégia A Liot vai morrer Eu vou pegar o blue Cai, cai tanto nas magia Vai Liot, me carrega Liot Vai Liot Nossa senhora, Liot vai morrer Deus é mais Deus stun, stun agora, stun A Liot, a Liot vai morrer Eu vou pegar o blue Estou agora Nossa senhora Joguei demais Liot Vai Brasil Deixa o blue pra mim Deixa o blue pra mim Por favor Liot Muito obrigado cara Poxa vida Tô tão feliz Pegou o primeiro blue Na minha partida De todas De todas as partidas Vou andar só com a Liot agora Eu sou Tô pra sempre Pra sempre eu e a Liot Porque ele não deu blue Pronto, parei Você para o paro Joga ele pra cima 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 E aí filho Falou Ih, eu quei Que horrível Cachaça da Brabis Eu sou tipo Mussum É Leviossa E não Leviossa Sua piranha Joga ele pra cima Joga ele pra cima Joga ele pra cima